Show! É isso aí galera, Judência Araújo ao vivo, Baimercadinho.x Eu, Leto, obrigado pela... Mais uma vez aqui, né, convidar Judência Araújo para o seu bar, Baimercadinho.x Valeu! Vamos lá, sucesso! Já toda a galera aí que tá marcando presença Quem ama dá valor Dança no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar do amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Sucesso Gustavo Lima Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar do amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar do amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Pro psyiche de esperança Tiet watts Tiet 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 Obrigado.